Oi gente, deixa eu falar rapidinho, não pule esse vídeo, tá? Não pule essa entra, é muito importante pra você, tá bom? Tem um recado, primeiramente eu quero pedir pra você que tá chegando agora, entrando, chegando aí de novo nesse canal, entre, se inscreva, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreve aí, assina aí com a sua caneta de ouro, abençoada, ativa o nosso sininho e deixa os seus likes nos nossos vídeos, tá bom? Não esquece jamais, pessoal, de deixar um like pra nós, nos ajude no nosso engajamento, no nosso reconhecimento do nosso trabalho. Deixa eu falar pra vocês uma coisa, eu vou postar um vídeo hoje de uma visita que eu fiz a uma escrita lá na Imperatriz, aonde eu compro, minha irmã Rosa, foi possível visitar essa escrita porque ela é de Imperatriz, então como eu viajo pra lá, como eu faço as minhas compras lá, então deu tudo certo e eu visitei essa escrita. Ela tá dando os seus primeiros passos, se engateando, praticamente engateando no seu trabalho, mas tá dando certo. Visitei ela, dei muitas dicas, ela me mostrou como é que ela tá fazendo, eu dei mais outras dicas de como ela fazer bem melhor, mas ela está indo no rumo, seguindo todas as nossas dicas lá do canal, aqui do canal. Então, eu quero aqui mandar um abraço, se ela estiver assistindo, Eliane, eu tô com saudade, foi um prazer imenso conhecer você, o seu filho, a sua mãe, ó. Gente, eu tô apaixonada por essa família, eu ganhei até o primeiro mimo, ó, gente. Meu primeiro mimo, quem me segue lá no Instagram já sabe que eu ganhei esse presente da Eliane, muito obrigada. Eliane, mais uma vez, eu quero te agradecer, muito, muito obrigado por tudo, viu? Então, vocês vão ver aí no vídeo, eu fiz um pequeno vídeo com a Eliane, porque ela ainda tava assim, meia perdida em questão das porções. Então, a gente fez porção, eu fiz as porções lá direitinho, como era realmente pra fazer, e vocês vão acompanhar aí no vídeo a gente fazendo porção. E vendo a simplicidade da Eliane, como ela é uma mulher simples e guerreira, perdeu o seu esposo pro Covid, e está recomeçando a sua vida lá, e vai dar tudo certo. Vamos torcer pela Eliane, tá, pessoal? Então, o vídeo hoje será essa visita que eu fiz pra essa escrita. E também quero dizer pra vocês, pessoal, que nós estamos ainda na campanha rumo a 100 mil inscritos, pra que a gente possa lançar a receita do xarope aqui no canal. Mas enquanto a gente não chega aos 100 mil inscritos, ainda está aberta a proposta da venda da receita, viu? Se você acha que tá longe, você tá precisando o quanto antes, pode nos chamar no direct, que a gente negocia a receita, a gente está vendendo a receita, tá bom? E esse é o meu recado, quero agradecer imensamente, muito obrigado por todos os carinhos, o carinho que a gente tem recebido nas mensagens, no Instagram. Muito obrigada, gente. Que Deus venha abençoar imensamente vocês. Muito obrigada por tudo, e vamos pro vídeo. Conheça a Eliane, uma mulher guerreira e cheia de sonhos. Vamos torcer por ela, porque ela merece. Oi, gente, nós estamos hoje aqui na Imperatriz, estamos na Eliane, e nós vamos fazer uma poção aqui pra ela, e que ela tá ainda se meia perdidinha, mas nós vamos fazer uma poção aqui pra ela mostrar como é que faz, ela tá... Mostra aqui, amor. Isso aqui, a Eliane tá dando seus primeiros passos no Guaraná, e tá de parabéns, a Eliane tá de parabéns. E eu vou fazer uma poção aqui rapidinho pra você, como é que eu faço, pra tu ver como é uma coisa rápida, entendeu? E você tá aí, também aprenda mais uma vez, se inscreve aí no canal e deixa o seu like pra nós. A Eliane é uma seguidora que nos procurou lá no Instagram e pediu que a nós viesse visitar ela, e nós estamos aqui. Eliane, não tem mistério, ó, princesa. Eu, é uma colher dessa, aí, uma colher de amendoim, eu vou usar essa pequenininha, mas é bem menor as colheres. Aí, ó, um pouquinho de pó, um pouquinho de liga, aí eu vou colocar aqui uma colher de leite, aí, e mais uma. Entendeu? Agora sim. Agora sim, essa é a poção, aí você, aí tu faz daquele jeito que eu te ensinei lá. Por exemplo, se já tiver Guaraná no copo, tu pode colocar uma coisa daquela e um copinho desse. Aí o Guaraná vai sair excelente. Quantos de gelo? Buscando aqui de gelo? O gelo é opcional. Tu vai colocando, quando tu, pelo olho mesmo, que tu vê que ele tá bem cremoso, aí tu para, entendeu? Então o gelo, ele não tem quantidade, ele é opcional. Lembrando pra ti, lembrando pra ti que lá no vídeo tu vai ver que a minha colher que eu uso é uma colher maior do que essa. Entendeu? Entendi. Aí, por exemplo, como essa colher é menor, eu vou colocar mais um pouquinho só porque a colher lá é maior, entendeu? Entendi. Aí depois tu procura lá no vídeo que a minha colher, o meu marido até ele preparou ela, é uma colherzinha bem maior do que essa. Mas por enquanto tu pode usar essa. Então a poção, ela não pode, ela tem que ficar assim, ó. Aí aqui ela tá no tamanho certo. Aí duas poções dessas, eu tô fazendo duas poções dessas, se for batida de primeira, ela vai te dar um copo de 500 e vai te dar um copo de 400 e até um copo de 300. Agora depois, dependendo de quando for andando a tua batida, tu pode ir batendo só uma poção em cima da outra que já tá batida. Tu só bate mais duas poções dessas se a pessoa pedir dois copos. Dois copos de açaí de 500. Aí eu vou fazer uma dessa e depois faço mais uma. Não, se o teu liquidificador aguentar, agora se o teu não aguentar, pode fazer só uma mesmo, que aí fica até melhor pra tu dar um ponto. Entende? Porque é difícil mesmo. Agora se a pessoa pedir dois copos, aí tu bate uma dessa, aí tira o copo. Aí bate mais uma dentro daquela e tira o copo de 500. Fica top, dois reláceos. Eu vou tô certo pra que dê certo. Amém. Olha aí, não deu certo? Deu certo. Agora tem. Ai, deixa eu passar aqui. Não tem só um modelinho. Não é não. Ah, tá aqui. Tá aí, né? Ah, é. Pois é, amiga. Aqui os copos é esse. Eu não sei nem onde foi que eu tô precisando achar esses copos, viu? Poder ir pra mim? Vou trazer pra mim. Não sei onde ela comprou também. Então esse aqui não tem mais como a gente passar a casa. Tem, minha filha. Aqui no caso, aqui tu já tem tudo. Como é que tu botou? Já que tu botou? Ele já colocou tudo. Só que não foi na obra. Não, aqui o que é que tá faltando aqui é só pra citar mais um pouquinho de farinha neles, entendeu? Pronto. Essa liga não tá não? Acho que ele botou não. Tá muito. Tô achando a liga muito, entendeu? É por isso que eu tô aqui dizendo. É só... É só uma pontinha. Eu já sei. É a colherzinha que tem tipo assim de sobremesa que não tem esse cabo da cor dela. O cabo dela não é. Ela vem direto assim. Lá no meu vídeo eu mostro ela, entendeu? Aí se tu procurar lá, tu vai ver elas. Porque não vê. E elas tão difíceis de encontrar hoje. A gente tem a impressão que na câmera parece que mostra maior. Entendeu? É verdade. Eu fiquei, gente... Essa colher... Por isso que eu comprei aquela ali. Que na minha visão era daquele tamanho ou era menor. Aí tu pode prestar atenção que lá no vídeo que eu tô fazendo a exposição é... É jogo rápido, ó. Aí aqui o leite. Aí tu bota a pitadinha. Esse aqui é pouco mesmo. Aí vem aqui. E aí pronto, aí. Olha o que nós morríamos hoje. Não sei o que eu tô falando. É porque esse leite, ele... Pronto. Isso aqui são os seus copos de poção. Pronto. Essa daqui é só. Tá com a colher. Pois é. Essa aqui a gente já... Eu não sei como é que ele faz se ver essas poções. Eu só sei que tá muito... Ele tá bem suado, né? Eu falei pra ele fazer só uma colher. Eu falei, Juliana, eu vou usar a colher, Juliana. Presta atenção. Pois é, galera. Então, aqui foi esse pequeno vídeo que nós fizemos aqui hoje com a Eliane. Fazendo essas poções. Demonstrando como é que faz. Eliane, dá uma palavra aí pro nosso seguidor. Ai, seguidores. É um prazer receber essa moça aqui. Meu Deus. Com seu esposo. Prazer é nosso. E nós estamos aqui. Eu moro aqui em Peratriz. Peratriz, gente. E ela mora no Anapum. Pará. É longe, no Pará. E eu pedi pra ela, se fosse possível, ela estaria passando por aqui esses dias. E graças a Deus. Gente, que pra Deus permitiu que ela estivesse aqui hoje. E dando mais uma orientaçãozinha. E é isso. Então, vamos seguir. Deixa o like. Beijo que você quer. E vamos seguir a Rosa e se inscreve. Que o negócio vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu quero voltar aqui, Eliana. Eu quero profetizar que você vai dar um show. Você sabe, né? Sim.